Vocês em Projeto Solo não foram pro stand-up? Adriana? Não, a Adriana tá. A Cris que me chamou uma vez pra fazer a Dercy Gonçalves, e aí eu conheci as meninas e comecei a fazer. Logo depois foi uma macita, né? Agora eu tô fazendo. Já tô com meia hora. A Adri de Dercy é um absurdo. Não, o que faz é ele. No dia da Fabi você comentou. Foi um especial. Dercy vai com as outras, é. Eu fiz a Dercy. A Adri fez, mas é assustador. É assustador, é muito igual. É muito igual, é muito igual. Você sabe que até a hora de entrar eu não tinha pego ainda. Não tinha pego, não tinha pego. Tava desesperada. Aí peguei aqui, né? Eu peguei aqui. Aí eu... Quando eu consegui pegar aqui... Eu peguei aqui. É, porque o que é que você pega, né? Eu não conseguia assistir, tava vendo a voz, já tava fazendo a voz, mas era o jeito que eu falava com o papel dele. Aí pronto. Porra, filha. E aí você foi pro stand-up. Aí depois eu conheci as meninas, e logo nesse mesmo ano teve o Mamacitas, que é o Festival das Mulheres no Humor. É, naquele lá você conheceu as outras meninas que estavam no espetáculo. Isso, exatamente. Porque eu conheci as meninas do stand-up, porque eu só conhecia a Cris, né? E aí a gente começou a fazer. Desculpa te cortar. Vocês chegaram a fazer alguns feats? Tipo assim, colaborações com outros humoristas pra espetáculos específicos? A gente fez um com o Em Pé na Rede. E o Barbijo. Isso, eles comentaram. Por isso que eu tô perguntando. É, muito legal. E ano que vem a gente deve estar junto. Eu só chorei, né? O espetáculo inteiro. Ah, gente. Porque eram os três grupos. Foi sketch? Foi, cada grupo fazia três. A gente tá programando pro ano que vem fazer o Barbijo. E a gente recebeu gente muito legal ao longo da carreira. Então, por exemplo, em Juiz de Fora, o... O Gustavo Mendes. O Gustavo Mendes entrou. Como é que é o nome do menino? O Edu. O Edu. O Edu. O Edu. O Edu. O Edu. O Lucas Veloso. O Lucas Veloso. O Lucas Veloso substituiu ele. É, sim. O Lucas fez. Inclusive, o Lucas tá prometidíssimo pra vir aqui. Tá mesmo? Tá, ele já me respondeu. Tem que vir. O Jacaré Banguela, que é estandinho dele. O Banguela. Então, que inclusive foi o lance de quando ele postou o vídeo de vocês irem no Jô. Eu queria chegar nessa parte também. Foi antes. Isso é antes, né? Em 2005, a gente tava indo pela segunda vez ao Jô, eu acho. Era a segunda vez. E íamos fazer três cenas. O Joseph nem ia entrar. É. Mas os meninos ensaiaram pro diretor ver. Gostaram. A equipe riu muito. Então falou, ó. Se der tempo, o Jô vai chamar. Beleza. Mas é exatamente assim. Cara, e aí... É cena que... E aí, nisso, lá em Cuiabá, o Banguela, que a gente não conhecia, não sabia nada dele, gravou. Ripou, jogou na internet. Divulgou, começou a fazer. Não, o Banguela foi um grande disseminador de grupos e humoristas. E ele tava com a gente, então, hoje, assim, ajudando. Não, ele é muito presente. Ele é muito presente. Ele edita vídeo. Ele me substituiu algumas vezes. Algumas vezes, porque quando eu parei... Então, o cara é muito... E ele é muito antenado, né? Ele pesquisa o que é novo, o que é bom. E vendo essas coisas assim... Desculpa, diga. Não, eu ia falar dessas participações que... A gente fez 25 anos ano passado. Não pudemos comemorar como a gente queria. Para! Que mania! Coisa chata! Que mania, menina! A gente tinha uma gente de velho. Vai pra cama, anda! Já deu a hora mais. Já deu a hora. Vai brincar. 95, né? Ah, foi quando eu arrumei minha décima profissão. Mas quando a gente fez 20 anos, a gente fez a comemoração dos 20 anos no Canecão, no Vivo Rio, com muitos comediantes. Foi muito legal. É, Daniel Boaventura. Nossa. O Daniel entrou no final pra cantar a música. Pra cantar a música. É, é. 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 Todo mundo. Vai falando. Inclusive, foi no dia do Daniel que você entrou no telefone. Foi aqui com vocês. Foi, foi que o Daniel tava. Ah, tô aqui. O Daniel, ele falou que a vontade dele era fazer stand-up, que era fazer humor. Ah, sim. O meu recado foi justamente isso. Falei, Daniel, você é um homem bonito. Você é talentoso, canta bem. Bom ator. Deixa pra quem é feio, pra quem é engraçado. Claro, claro, desiste dessa ideia. Mas enfim. Cara, foi uma reunião impressionante no Vivo Rio. Porque o Rafinha... E foi transmitido pelo Multishow. Então tá na internet, tá no YouTube. Pode assistir. Como que chama? Melhores do Mundo 20 Anos. O Hermano Teu é o Melhores do Mundo 20 Anos. É o Hermano Teu. No Vivo Rio. No Vivo Rio. Assim, o que é que do Porta foi? Algumas pessoas. Foi. Foi. O Gregório. O Abed. O Gregório. O Kib Lowe. O Robson Nunes. Marrom. Marrom. O menino que trabalha com ela. O Caruso. O Caruso. Caruso. Cara, foi tanta gente. Foi muita gente. Rafinha, Bruno. É. O Marcelo Gineiro. O Marcelo Gineiro. Caramba. Não, foi um timacho. Fazendo os nossos personagens. Foi assim, a gente entrava de vez em quando. É. E eles que decoraram. Essa coisa. Trechinhos. Trechinhos. Time de peso, né? Passou o texto pra eles. Chegaram. Cara, foi bom porque as duas horas antes foi uma festa. Imagina. Imagina o camarim disso. E depois também, né? Sim. E depois também. Teve alguma situação engraçada que vocês lembram? Uma situação boa. Que foi o seguinte. Se eu não me engano, o Rafinha e o Bruno estavam brigados por causa de uma coisa. Fizeram as pazes. Que Bruno, né? O Bruno Mazeu. Rafinha, Abassa e o Bruno estavam brigados. A gente fazia uma campanha de alguma coisa e brigaram durante a campanha. Eu não sei direito. Alguém só me disse assim. Que de repente aproximou os dois. Falou. Ah, vocês estão aqui. Não sei o que. Fizeram as pazes. E teve uma cena linda que foi o Paulo Silvino entrando. Foi demais. Eu lembro da gente. A gente estava no Bar Brasília quando teve essa ideia. E começamos a convidar. Falou. Vamos chamar as pessoas? Vamos. Lá em Brasília. E aí eu já peguei o telefone, liguei pro Daniel. Daniel topou. Liguei pro Silvino. Eu me aproximei mais do Paulo Silvino. Cara, o Silvino ficou felicíssimo. Felicíssimo. Assim, queria contribuir. Posso fazer isso? Posso fazer? Eu falei que Silvino... E ele foi o único que não entrou de personagem do Hermanate. Ele entrou com aquele cara crachá. Ele fazia no jogo. Cara, ele entrou. Na entrada do João? Na entrada do César. Do César. O César entrou. Ele só entrou. Ele entrou. Aí falou uma graça. Só que antes... Eu não sei se você sabe disso. Eu imaginei ele na entrada do João. Só que o Rio levantou. Foi a maior homenagem que ele teve, cara. O Rio levantou. E aplaudiu. Cara, 1.500 pessoas aplaudiram ele de pé. No meio da peça. No meio da peça. E quando ele estava para entrar assim, ele falou assim... Será que eu preciso entrar? Porque tem tanta gente aí. É mais... Pessoal, eu... Eu acho que as pessoas não vão... Não vão lembrar de mim. Bora, vamos, vai. Cara, ele foi... Ele não vaciou nada que ele tinha, né? Ou vaciou... Assim, foi a... E ele já estava doente. Foi ali... Foi a última homenagem dele. Ele morreu depois. Que incrível, cara. Que coisa linda. Foi muito bom. Outro dia legal do Vivo Rio... É porque o Chico tem uma ligação muito forte com o nosso grupo, né? Sim, ele é o nosso padrinho. Né? Fez o nosso curta. A voz de Deus, não é, irmã Nuteu? É a voz dele, que ele gravou. Então, temos esse privilégio de ter o Chico Anísio com a gente toda vez que a gente faz a peça lá, né? A Cris comentou isso essa semana aqui. Aí a Fafi veio, e aí ela... Enfim, tem uma proximidade muito grande com o Chico. Inclusive, ela foi pedida em casamento pelo Chico. Ele queria fazer um filho. Só que ela não queria ser mãe. Ela falou, não, não quero. Desbelieve, tchau, não sou o quê. Mas depois ele casou e teve filho e seguiu a vida. Ligou pra ela e falou, ó, vou casar com fulano então, tá? É. Então tá bom. E aí a gente estava falando disso, e aí eu comentei. Falei, cara, no Irmã Nuteu, ele... Aí ela se emocionou na hora. Ela ficou com o encheio de lágrima. Eu tenho que falar, ele é o Deus na história. Aí o olho dela encheu de lágrima bonitinha. É, demais. Eu fiz um filme com ela. Da Sibeli. Uma filha maravilhosa. Ela é linda, maravilhosa, bacana, engraçada e tudo. E é uma coisa impressionante, porque assim, ela é fora do ar, com a câmera desligada exatamente a mesma coisa. Querida, gente boa, generosa. É, engraçada. Ainda a gente, né? Que chega ali. É, sabe? Fofa demais. E aí, nós, o Chico... Teve um dia que o Chico foi assistir o Irmã Nuteu, entendeu? Ele já tinha ido ver outras peças e tudo e tal. Foi ver o Irmã Nuteu. E nesse dia... Olha que dia maravilhoso. Já era a voz dele? Cana é cana. Já era a voz dele? Já. Ele foi lá ver com a voz dele e tudo. A voz dele foi em 2014. Já velhinho. Já velhinho. Já. Aí foi... Bonitinho. Nesse dia, olha que bacana. Quer dizer, muito legal, né? Olha que camarinha, hein? Ele se assistindo, voz de Deus, né? É. Aí, no final, a gente falou dele. Ele levantou, assim... O povo ama. Estavam os filhos da Zélia. É. Aí, tava ele, tava a Fernanda Montenegro, o marido... O Fernando Torres. Bem tranquilo, tava essa plateia. O Camarim. E o Roupa Nova. Ah, essa plateia tava bem tranquila. Não, ficamos lá até de madrugada, nesse dia, no Camarim Batalho. Meu sonho, cara. Que sonho. E aí, o mais, assim, bacana pra gente, que o Fernando Torres, o marido dela, já tava muito doente. E ele foi... Foi a última peça que ele assistiu. Foi o... Irmã Noseu. Foi o Irmã Noseu. Foi o Irmã Noseu. E ele foi... Aí, ele foi... E ele já foi... Ele de cadeira de rodas. Já tava, entendeu? Tinha e tal. Ele foi, assistiu a peça. E ele adorou a peça. Adorou. Então, ele teve, assim... Uma alegria muito grande. Eles não queriam ir embora mais. E nem a gente também, né? Que eles estavam ali, batendo papo, conversando, não sei o quê. E foi muito bom que tinha... E o Chico Anísio. E a Fernanda Montenegro, que é a nossa imortal maravilhosa. E aí, eu lembro do Fernando Torres, a gente conversando. Ele chegou pro Helder, que o Helder faz o diabo, né? Ele falou... Se o diabo for como você, eu quero ir pro inferno. Não é bom? Maravilhoso. Ele falou isso. Maravilhoso. Foi muito bom. E ela... Eu acho muito legal, porque ela nos defende muito, a Fernanda Montenegro. Sabe? Onde elas falam de um grupo, ela fala assim... Os melhores do mundo. Nossa, cara. Que honra. Não é ninguém, né? A Fernanda Montenegro. É a minha boca da Fernanda Montenegro. É. Incrível. Que incrível. Muito legal. Muito, muito. E esse dia foi demais. E tava o Chico. Nossa. O pessoal do Roupa Nova. Que o Roupa Nova, eles são muito amigos do Sirinho. São amigos do grupo todo. E da Adriana e tudo. Mas tem uma coincidência engraçada, porque a agenda deles batia muito. Muito com a nossa, né? Sim. Então a gente tava assim, nas mesmas cidades, quase todo final de semana. Direto. Juiz de Fora. João Pessoa. Espírito Santo. Quando a gente olhava... Curitiba. A gente olhava e falava assim... Ih, gente. Show do Roupa Nova. Vai chegar no hotel. Só de fora, meia-noite. Tava a fazer a peça e desesperava. Aí a gente mandava mensagem. Eles... Beleza. Às vezes a gente saía... Campinas foi duas vezes. Às vezes a gente saía do show. Ia pro hotel. Ia na van com eles. É. Já pro show. Cara, é um barato, né? Tem um... Tem dois teatros grandes lá. Um era o show do Roupa Nova e o outro era a nossa peça. Entendeu? Então aí... Ah, a gente ainda tava assim. Eu ia na... Acho que o contratante era fã de duas coisas na vida. Roupa Nova e o melhor zumo. E eu ia na van do Roupa Nova. E eu ia na van do Roupa Nova.